Bom dia, gente. Vamos fazer mudas dessa renda portuguesa. Olha como que ela está. Faz tempo para mim arrumar ela, mas não dava certo. Agora eu vou mexer nela. Olha como que ela está feia, gente. Eu vou cortar ela, eu vou jubiar dela, que nem aquela zambambaia da minha vizinha, da dona Laís. Vou jubiar dela para depois ela ficar bonita. Vou cortar ela para fazer mudas. Olha, isso aqui não vai mais para frente. Fazer mudas e vocês vão ver como que ela vai ficar bonita. Vocês lembram daquele dia que eu catei cascas lá naquela estrada lá no sítio? Então, vou plantar naquelas cascas lá. Olha como que isso aqui está. A minha filha, a Emre, que está gravando. Fala oi, Emre. Oi. Gente, olha como que está isso aqui. Não tem mais nada. Pode jogar água aqui, mas não vira nada, viu? Tadinha. Essa renda portuguesa, o meu esposo ganhou ela. É, na verdade, a gente ganhou essa renda portuguesa. Já é bem velhinha já, segundo a parente do meu esposo que deu. Ela diz que já é bem velhinha. E eu vou, olha, tem arame aqui. Eu vou dar outra vida para ela, gente. Porque aqui não segura nem água, não. Vai ficar linda, né? Olha, aqui eu vou fazer mais duas mudas. Eu vou plantar essa. Mais duas mudas dessa daqui. Então, tá, os embre para nós. Vem mais para cá. Gente, olha, eu vou plantar nesse caixote. Esse caixote é de feira. Acho que é uva que vem aqui, se não me engano. Aí, eu amarrei essa corda. Essa corda também eu achei no lixo. E eu amarrei para pendurar. Eu vou pendurar aqui, ó. Tudo bem. Então, vamos plantar. Só que eu vou pôr essa manta no fundo, porque senão sai tudo a terra, né? Embre, vem mais para cá, que agora eu vou trabalhar aqui, ó. Vou pôr essa manta, forrar. Também achei no lixo essa manta. Não é um tecido, é uma coisinha bem fininha. Aqui eu vou pôr cascas, aquelas cascas, olha, gente. Lembra que a gente fez o vídeo lá e eu falei que eu ia plantar as rendas portuguesas? A samba vai as orquídeas. Olha. Vou despejar ela aqui, fazer uma cama aqui, né? Porque, na verdade, essas rendas portuguesas gostam muito dessas coisas assim, de bagaço. Tá gravando, hein? Uhum. Bonitinho? Uhum. Eu porrei aqui. Aqui tem até casca de coco. Sabe aquela casca dura, ó? Eu quebrei. Agora eu vou pôr um pouco de pedrinhas de brita, né? Ó. Só para dar uma ficação leve, né? Ó. Olha, gente. Isso aqui também eu trouxe lá do sítio, lá da estrada. Aqui tem um pouco de... Aqui tem terra. Essa terra aqui já tá bem adubada. Ó. Eu vou pôr um pouco também. Só para dar uma porrada nela, né? Ó. Para não... Olha. Para depois ela grudar aqui, né? E aqui é esterco de cavalo. Olha, gente. Esterco de cavalo. Também peguei no sítio. Não no sítio lá. É no outro sítio de uma amiga minha. E vou pôr isopor, ó. Um pouco de isopor. O isopor é para ela ir se grudando, né? Porque a renda portuguesa gruda muito, né? E aqui no meio, vamos pôr aquela linda muda lá que nós fizemos. Aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar isso futuramente. Vou... Vou quebrar bem ela aqui, porque ela já tá com... Essas coisinhas dela aqui, já tudo... Agora ela vai renovar. Gente, se inscreva no meu canal. Dá o seu like. Tá? Comenta, compartilhe. Toca o sininho para que vocês possam receber mais na sua casa. Mais vídeo. Tá? E eu tô muito feliz com os inscritos. Já tá... Já passou de 500 inscritos, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá? E os que não estão inscritos, que se inscrevam aí. Gente, eu vou pôr mais esterco de cavalo, ó. Aqui, ó. Por cima. Ó. Olha. Gente, o que vocês acham? Vai ficar bom ou não isso aqui? Olha. Agora eu vou jogar água. Ó. Dá uma molhadinha. E a outra muda eu vou fazer... Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo... Já o resultado desse. Como que ficou, gente. E a outra muda, tá? Vou fazer o mesmo processo na outra muda. Só que eu vou procurar ainda. Eu vou achar um... Uma outra coisa pra plantar. Olha. Ficou... Não ficou tão feijado. Ela não vai ficar aqui, gente. Eu vou deixar aqui só pra mostrar pra vocês. Se você não é muito confiável. Olha que linda. Futuramente, a madeira vai se desgastando. Ela vai se grudando e vai ficando... Que nem um xaxi, né? Aí, ó. Vocês gostaram, gente? Dá o seu joinha.